Pela primeira vez na história, eu tô aqui, eu tô perplexo. Temos hoje no Cash Shop do NADMO, tá? Apenas no NADMO, um pacote de mil crowns, onde dentro vem todos os itens pra desbloquear o Susanomon Shin e o Darkness Bagramon também. What the fuck? Understand? Já vai avaliando esse vídeo aí com o seu like, que é importante. É como você ajuda esse canalzinho aqui de graça. É só avaliando. Mano, reparem aí que atrás de mim já tem alguma... Eu botei a foto de algum dos pacotes. Então, tem esse pacote aqui, ó. Esse pacote, rapaziada, aqui da minha direita, aqui pra vocês à esquerda. Esse pacote aqui é o do Susanomon. Ó, tem haremon, tem skills pra você pôr no 15, no 20, no 25, tem reinforced, mas vamos se manter as evoluções, tá? Então, a gente tem os dois pacotes ali em cima, do Kaiser e do Magna, pra você fazer o Kaiser e o Magna, pra você poder fazer o Susanomon normal. Depois tem a box aqui, ó. War Gods Box of Destruction and Regeneration, que é pra você poder fazer o Susanomon Shin. E essa box aqui, ó. Essa box é a mais cara, essa daqui, ó. Da direita pra vocês, né? Essa box, ela custa 1.100 crowns. Dentro dela, vem literalmente todos os itens pra você poder fazer tanto o Susanomon, Susanomon Shin e Darkness Bagramon. Aqui vem Egg, por exemplo. Vem o Bagramon Pequage, vem o Dark Knightmon Pequage, que aí vai vir o Deadly Aximon, o Skull Knight e aqui o Bagra, né? Com os três você faz, e com o Império Vicioso aqui você faz o Darkness Bagramon. E aqui em cima os itens pra fazer o Susanomon Shin e lá em cima os pacotes pra você poder fazer o Susano. E aqui embaixo, mesma coisa. Skill Jogers 15 e tem 5 de cada, ó. 15, 20 e 25. Mano, esse pacote custa 1.000 crowns, véi. Que loucura é essa? Mas não tem só esse pacote. Tem aqui alguns pacotes mais baratos pra quem joga no NA. Lembrando o seguinte, rapaziada. Em nenhum momento isso aqui apareceu no Academia, ó, nem nada. Então, não esperem que isso venha pro LA. Vou torcer, tentar mexer meus pauzinhos pra que isso venha pro LA. Mas não... Ai! Agora eu vou esperar chegar. Ah, relaxa, porque a gente não sabe se pode vir e se vier nem quando pode ser que isso aconteça. Então não vamos contar com isso, tá? Mas vamos torcer aí e tentar, né, influenciar ali da melhor forma possível. Enfim, a gente tem um pacote de 600 crowns do Susanomon. E aí dentro vem skill code 20, 15, 20, 25. Reinforça de PK, de Haremon, de GEG, Midclass Data. Vem os dois pacotes pra você poder fazer o Susanomon normal e o Shin, tá? Então esse pacote de 600 crowns, eu vou estar deixando a nota do site aqui nos comentários fixados. Demorou? Caso você não tenha conta no GDMO, não jogue lá, né, que a maioria não joga mais. Vê aqui nas notas, tá bom? Vem, entra lá no site e vai lá na parte. Já vai estar na parte bonitinha do evento, é só você descer e ler. Fechou? A gente tem um outro pacote de 350 crowns, que é Susanomon Core e PKG. Vem aqui o pacote do Kaiser, do Magna, a montaria do Susanomon Shin e a box do Susanomon Shin. Então aqui o pacote mais barato é de 350 crowns. Você pode ter um SSS+, que é o Susanomon Shin, por 350 crowns. Se você quiser ter só ele, se você não puder caixar 1000 crowns, mas puder caixar 350 crowns, tu consegue o Susanomon Shin, mano. Por 350 crowns, família. Que loucura é essa que deu aqui neles? Temos um pacote de 700 crowns, que é do Darkness Bagramon. Tá aqui, ó. Darkness Bagramon Complete PKG. E aí vem o Dark Knightmon PKG, Bagramon PKG. O item pra desbloquear o Darkness Bagramon. Vem montaria de code 15, 20, 25, reinforced, raremon e mais alguns outros itens. Mas também tem um pacote de 350, do mesmo preço do Susanomon, que aí diminui bastante os itens, né? São apenas os itens pra fazer o Digimon e já era. Então no pacote do Darkness Bagramon de 350, vem um Dark Knightmon PKG, um Bagramon PKG, um Imperium Vicious, né? B e D, que é pra poder desbloquear o Darkness Bagramon. E vem um Grit Imperator of Avil, que é a montaria. Então tira os outros itens ali, não vem skill code, raremon, reinforced, por aí vai. 350 também. E por fim, o melhor pacote de todos é o de 1.100, que é esse pacote aqui, ó. Esse pacote de 1.100, ele vem tudo. Simplesmente ele vem tudo. Ele pega tudo dos outros pacotes e põe tudo nesse. Então ele vai ter os pacotes pra fazer o Kaiser e o Magna, vai ter a montaria do Susanoshin, a box pra fazer o Susanomonoshin, Dark Knightmon PKG, Bagramon PKG, Imperium Vicious, montaria, aqui a montaria do Darkness Bagra, 5 Digicode 15, 520, 525, reinforced Digiclone PKG, 5 também, mid-class data de transcendência Evil, Besta e Hybrid, Ground Fruit. Mano, é muita coisa. E por apenas 1.100 crowns, você vai poder ter dois triple S+, o Darkness Bagramon, que é um triple S+, vírus muito bom, e o Susanomonoshin, que é um vacina triple S+, também muito bom, véi. Eu, rapaz, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mano. Que loucura é essa? Bom, de toda forma, a nota vai estar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. De novo, a gente não sabe se isso vem pro LADMO. Talvez sim, talvez não. Talvez venha, mas demore muito. Talvez nunca venha. Já que esse evento chegou apenas no NA. Apenas. Nem no KDMIO. Por enquanto, quando eu gravo esse vídeo, não chegou lá. Talvez amanhã, na quarta-feira, venha no KDMIO? Talvez. Se vier amanhã no KDMIO, a gente pode ficar um pouco mais animado, né? Sabendo que aí provavelmente venha pro LA. Agora, se não vier pro KDMIO, a gente vai ficar aí na incerteza. Mas e aí, o que você achou desses pacotes? Mano, o pacote mais barato é 350 crowns, véi. 350 crowns no LADMO? Deve dar o quê? Talvez uns 100 conto? Uns 100 e poucos? Eu não me lembro o quanto que dá 350 crowns, mas eu chuto que por aí. Um Suzano Monchim, mano. Se tu não tem triple S+, tu perdeu algum jump, mas tu tem um dinheirinho aí pra gastar. Pô, 350 crowns, tu pega um Dark Nesbagramon, mano. Ou um Suzano Monchim. Ou se tu quiser, literalmente, chutar o pau da barraca, tu pode gastar 1.100 crowns. E tu pega os dois. Não só os dois, como você deixa a skill dos dois. No 15 e no 20, o Suzano Monchim vai até o 20, mas o Suzano Monchim vai até o 25, né? Dá pra deixar no 25. Reinforce de pra caramba, mano. Muita coisa. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou desse pacote. Não tem dúvidas. Se vier por lá, Demiol, vai ser interessante. Vai ser lindo. O pessoal vai comprar que nem maluco. Mas vamos torcer aí, né? Mexe os pauzinhos. Vocês não podem esquecer que lá no Discord do Demiol tem a sala de sugestão, rapaziada. O pessoal, às vezes, quando tem algum evento, alguma coisa diferente, pede muito pra mim. Pô, vai lá, fala com o GM e tal. Isso não é nada. Eu ir falar com o GM não é nada comparado com vocês indo nas salinhas, no Discord, indo no site do lado Demiol e mandando ticket. Isso influencia muito mais do que só eu ir lá falar, entendeu? Eu não tenho esse poder todo de ir lá. Olha, traga esse evento, hein? Não é assim que funciona. Então, se vocês entrarem no Discord, forem na sala de sugestão, lembrando que com educação, rapaziada, adianta chegar lá xingando os caramba, porque aí não funciona. Você tem que chegar lá. Olá, gostaria de, ó, esse evento aqui que veio no Enial, muito interessante. Seria interessantíssimo trazer pra cá. Quanto mais gente comenta lá na sala de sugestão e mais gente manda ticket no lado Demiol, maiores são as chances. Mas nem assim é garantia. Bom, de toda forma é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou.